A Polícia Rodoviária Federal deteve um homem contaminado com o coronavírus que viajava em um táxi na Paraíba. No carro havia mais quatro pessoas que não sabiam que o passageiro estava com a Covid-19. O homem de 29 anos saiu do estado de Santa Catarina através de um voo que parou no Rio de Janeiro e posteriormente em João Pessoa. Em João Pessoa ele pegou um transporte através de um táxi até o município de Pocinhos e de Pocinhos iria seguir para Patos, o sertão Paraibã. Durante a abordagem em virtude do nervosismo e chamou a atenção da equipe policial, o próprio homem confessou aos policiais que estava contaminado e que sabia que estava contaminado. A Polícia Rodoviária Federal informou que os policiais da abordagem ficarão em observação e o homem deverá ser responsabilizado por colocar a vida de outras pessoas em risco. Entre as nossas atribuições estão a identificação de qualquer irregularidade criminal durante uma abordagem policial e desrespeitar o isolamento social, colocando a vida de outras pessoas em risco. É sim um crime e a partir desse momento é encaminhado o termo circunstanciado de ocorrência ao judiciário que irá adotar as medidas cabíveis em relação à pena para este cidadão que desrespeitou e colocou a vida de tantas outras pessoas em risco.